Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá, para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora estaremos juntos trazendo orientações, informações, dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio que é a sua saúde. O Saúde no Ar você acompanha todos os dias aqui pela Excélsior AM, a emissora da Família Baiana sempre das oito às nove da manhã ou também através do nosso portal www.portalsaudenuar.com.br Acompanhe as nossas redes sociais, é só buscar Saúde no Ar ou ouvir também a nossa programação através do nosso aplicativo, baixando gratuitamente no seu celular, no seu tablet, seu smartphone, é só buscar Rádio Saúde no Ar. Então, curta, compartilhe, sintonize, fique ligado, porque se é saúde, saúde no ar. Então, curta, compartilhe, sintonize, fique ligado, porque se é saúde, saúde no ar. Então, curta, compartilhe, sintonize, fique ligado, porque se é saúde, saúde no ar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começando com especialista E para você que está ligado no nosso programa Saúde no Ar Hoje vamos falar sobre as doenças gastrointestinais São as patologias que ocorrem nos órgãos do sistema digestivo Que tem como função absorver e transportar os nutrientes necessários Para o desenvolvimento do corpo Também eliminar as impurezas do organismo Problemas desse aparelho e também quais são hoje os exames Entre eles a endoscopia digestiva Para detectar os problemas e indicar o tratamento adequado Esse é o nosso assunto de hoje aqui no Saúde no Ar E para bater esse papo, falar sobre o que é endoscopia A função do médico endoscopista É o nosso convidado Humberto Luciano do Rosário Souza Médico endoscopista, prazer recebê-lo aqui Prazer Patrícia, é um prazer estar aqui Pra tirar as dúvidas dos seus ouvintes E tentar ajudar no que for possível Na verdade o médico endoscopista é uma especialidade na área médica Ele que vai se dedicar ao diagnóstico Mas também ao acompanhamento e tratamento Nessa área de problemas do sistema digestivo Sim, sim O médico endoscopista na realidade já é uma segunda ou terceira especialidade dele É um profissional que realiza exames de endoscopia do aparelho digestivo alto e baixo E outros exames também relacionados com o aparelho digestivo Como pHmetria, manometria, cápsula endoscópica, enteroscopia Então são vários procedimentos diagnósticos que o médico endoscopista pode realizar Agora ele também vai ter uma ação terapêutica no tratamento A partir do que vê a lei do exame Ele vai também acompanhar esse tratamento posterior? Sim, existe duas possibilidades Uma é um médico, qualquer médico, que pede um exame diagnóstico Então o endoscopista faz uma endoscopia e diagnostica uma gastrite, uma úlcera Então o paciente volta para o seu médico de origem Para realizar esse tratamento A outra possibilidade Durante o exame ele detecta um pólipo, um sangramento E aí ele faz esse tratamento no local Até o posterior acompanhamento do seu médico de origem Ou então aquele paciente que já é acompanhado pelo médico endoscopista Que aí ele faz as duas coisas Então vai ser a responsabilidade desse profissional A análise interna E o que ele vai poder encontrar aí no aparelho digestivo Como distúrbio, como problema Qual vai ser o ponto de estar bem Quando é que o aparelho está bem E quando ele não está funcionando da forma adequada O aparelho digestivo, ele vai da boca até o ânus Então assim, diversas patologias são encontradas aí nesse aparelho digestivo Patologias da boca Patologias do sistema digestivo alto Existido o alfago, estômago e do adendo Do intestino médio e do intestino grosso que é o colo Então diversas patologias Desde doença inflamatória, gastritis, pólipos, tumores, hemorragias Então é uma gama enorme que a gente passaria dias aqui falando dessas doenças Mas o número de patologias é enorme Qual é a mais comum, Dr. Humberto? O que é que aparece mais aí no consultório? Quando que o maior volume de procura pelo médico ou endoscopista? É, não, na realidade assim Com relação ao aparelho digestivo alto Na endoscopia digestiva alta Talvez o que a gente mais encontre são as gastrites Gastrites, úlceras e as hemorragias No aparelho digestivo baixo Doença inflamatória Pólipos, muito pólipo Hoje em dia a indicação da colonoscopia para o rastreamento de câncer de colo Vem ganhando corpo no mundo inteiro O número de diagnóstico de câncer de intestino tem aumentado exatamente Não porque tem aumentado em si Mas porque tem se feito mais exames E tem um diagnóstico mais precoce Então assim Eu diria que do aparelho digestivo alto As gastrites é o que a gente mais encontra E do intestino grosso Seria os pólipos Os ouvintes CD Excels Que estão acompanhando a nossa programação Podem ligar, fazer a sua pergunta E esclarecer sua dúvida Sobre os problemas que são encontrados E também sobre o exame Tem muita gente que tem dúvida Tem até um certo medo Em fazer uma endoscopia Que hoje é muito mais tranquila Digamos assim Oferece muito mais conforto e comodidade Porque aí está associada também Essas pessoas elas não precisam Elas passam por um processo de preparação Não é isso, doutor Humberto? Na realidade assim A endoscopia e a colonoscopia São exames invasivos Diferente de um raio-x Diferente de uma ultrassonografia Mas hoje em dia Os aparelhos E as técnicas A própria sedação Que é feita Para a realização do exame Isso tem diminuído bastante As dificuldades Então assim Eu acho que existe muito mais mito Do que realmente O problema que é O paciente Tem gente que já vai chegando lá Ai doutor Esse exame Passaram para mim Não sei para que Estou morrendo de medo Então não há por que temer É um exame Um exame que ele é invasivo Mas tem toda uma preparação E vai ser um exame fundamental Para detectar Sem a endoscopia Fica muito mais difícil o tratamento O que ele vai orientar O médico Na sua abordagem E na escolha Do tratamento adequado É Primeiro a gente precisa Ter em mente o seguinte Qualquer exame Qualquer exame De laboratório Endoscopia Ultrassom Na realidade É um exame complementar A consulta médica Então a gente tem que pensar Que em primeiro lugar Precisa ser feita Uma avaliação médica E como o próprio nome diz É um exame complementar Se a pessoa tem Uma história clássica De uma determinada doença E a depender das dificuldades Do local E etc O médico pode fazer um tratamento Se precisa de um exame complementar Como a endoscopia Ou a colonoscopia Aí a partir daí Qual o diagnóstico Que foi feito Aí as orientações São diversas São diversas Desde o simples uso De um remédio Ou simples mudança De hábito alimentar Até uma cirurgia Vamos falar então Também desse exame Complementar A colonoscopia Quando que ela É indicada No que que ela vai auxiliar Isso também Esse serviço É feito através Do sistema único De saúde A gente tem duas participações Aqui dos ouvintes Já do saúde no ar Ligando Participando com a gente É Iracy Lá do bairro do Lobato E depois tem o Carlos Prazeres Que é uma pergunta Carlos Aí no bairro da Liberdade Oi Iracy Bom dia Isso é Olha A primeira vez Que eu estou ligando Para você E conseguir falar com você Eu gostaria de fazer Uma pergunta ao médico Porque eu tenho um problema Alto no estômago E me dói demais Hoje mesmo eu estou sentindo Aquela dor Uma dor que vem do estômago E chega Faz aquela volta no bio Parece que é um negócio Que está furando O médico passou Endoscopia Digestiva Para mim Mas só que eu não Ainda consegui fazer Até hoje Por causa do problema Do ENS Desse problema Que tem hoje aí Né Mas eu gostaria De perguntar a ele Porque aqui agora mesmo Eu estou com O estômago muito alto E fica inchado Como que é um caroço Uma bola Eu já fiz os exames Não constou nada E o médico passou Esse exame para mim A endoscopia Digestiva Só que tem hora Que eu fico com medo De fazer Eu gostaria Que ele me dissesse Alguma coisa Porque eu estou sentindo Aqui agora Muita dor E fica doendo Eu não aguento Abaixar por cima Porque quando me abaixo Parece que o fôlego Prende Ok Iracy Obrigada então Pela sua participação Vamos sim Tentar te ajudar No caso de dor E esse medo aí Que nós falamos antes O objetivo Um dos objetivos Dessa entrevista É exatamente isso Desmistificar O medo da endoscopia E realmente perceber A importância que ela tem Antes da resposta Tem o Carlos Prazeres Bom dia Oi Carlos Está na linha? Alô Oi Patrícia Bom dia Bom dia Patrícia Bom dia doutor Primeiro dizer O povo aí Não tenha medo de médico Nem do exame O pior do exame O doutor pode até explicar É quando você tem um mal Que está ali agoniando E os exames não dão nada Esse é o pior resultado Quando dá alguma coisa Aí sim Há o caminho de se tratar E se cuidar Então não tenha medo não Doutor Doutor Duas perguntas Primeiro Desde quando se conhece Essa doença de verticulite Porque para mim Ela só veio ser conhecida A partir da morte de Tancredo Neves E o apêndice Que dizem que não tem nenhum valor No corpo da gente Qual era a função desse apêndice Lá atrás Na origem do homem Obrigado e bom dia Obrigada Carlos Prazeres Primeiro então Respondendo a Iracy Obrigada pela pergunta Dor e o medo De fazer endoscopia Na realidade O que a dona Iracy Relata Pelo telefone É o que a gente chama De dispepsia Pode ser dispepsia Associada a dor Que é um mau funcionamento Do aparelho digestivo Eu lhe digo que Hoje em dia O exame de endoscopia É um exame extremamente seguro Você não vê em lugar nenhum Na mídia Alguém morrendo Fazendo endoscopia É um exame extremamente seguro Alguns cuidados Têm que ser feitos mesmo Alguns pacientes Só podem ter feito Seu exame A nível hospitalar Mas a grande maioria Pode ser feito Em consultório Pelo sistema único De saúde Em Salvador Existem vários lugares Que podem fazer Exame de endoscopia Nós temos O hospital Santo Antônio Nós temos O hospital das clínicas Nós temos O hospital central Roberto Santos O hospital O hospital X de Maltês Esses são os quatro lugares Que eu me lembro Sendo que desses O hospital Roberto Santos Tem o maior Serviço de endoscopia Para hemorragia digestiva Do norte e nordeste Então assim É um serviço Onde você faz Todos os exames Possíveis Para o aparelho digestivo Isso não tem motivo Existe Para os pacientes Residente Salvador Existe uma marcação Pela regulação Do municipal Que é uma coisa Célere Não tem demorado Tanto assim Mas esses quatro lugares O hospital Santo Antônio O hospital de Maltês O hospital Roberto Santos O hospital das clínicas São os lugares Onde se faz Endoscopia Pelo SUS Com relação A pergunta Do Carlos A diverticulite Na realidade Sempre existiu Na realidade O intestino grosso Ele apresenta Uma deficiência Da sua parede E formam As saculações Que é o divertículo Muitas pessoas Acima dos 40 50 anos Tem divertículo Agora Quando esse divertículo Inflama Ele pode acontecer Três coisas Ele inflama E causa dor Ele inflama E sangra Ou ele perfura Que foi o caso De Tancredo Que ele falou Então assim O paciente Que tem divertículo A diverticulose Ele com a dieta Defecando todo dia Bebendo bastante líquido Dificilmente ele vai ter Uma diverticulite O paciente Que tem diverticulite Que é a inflamação Disso aí Aí o tratamento É feito com a base De antibiótico E medicações Sempre existiu E o apêndice Ele realmente Não tem função de nada Ele tem a função De inflamar E um belo dia A pessoa ser operada Mas ele não tem função De nada Algumas partes Do corpo humano Ele perdeu a função Ao longo do tempo O apêndice deles E o apêndice Às vezes a cirurgia Tem que ser de emergência Quando descobre Quando tem um problema A dor muito intensa O paciente Tem indicação cirúrgica Imediata A pergunta da Alcione Ela está lá em Monte Serrat Quer fazer uma pergunta Para a gente Olá Alcione Sua pergunta Bom dia Bom dia Bom dia doutor Bom dia Olha Vai fazer um ano Para o mês Que eu me operei De uma Ruptura da cordoalha No coração Aí depois Eu fui para o Geriatra Ele passou Esse endoscopia Eu fui fazer Endoscopia No Santo Antônio Mas a médica Disse que eu sou Cardiopata Vai ter que ser Com anestesia geral Mas mesmo assim Eu estou passando Já passei pelo anestesista Agora vou marcar Consulta Mas mesmo assim Não tem perigo Nenhum Não Dona Alcione Veja bem Eu não sei Se o que é Que é mais perigoso Se é atravessar Uma rua Ou fazer um exame De colonoscopia Com certeza absoluta Atravessar a rua É muito mais perigoso Agora Quando a pessoa No seu caso Que teve uma cirurgia cardíaca Deve usar medicação E tudo mais Vai fazer um exame Desse Primeiro tem que ter Uma avaliação Se realmente Tem a indicação De fazer a colonoscopia Segundo Tendo a indicação Formal de fazer Tem a avaliação Com o anestesista E os riscos Todo exame De colonoscopia Particularmente Ele tem um risco O risco de que? De sangramento De perfuração Que é muito baixo Agora A primeira coisa Que se fazer No seu caso É avaliar A indicação Por exemplo Hoje em dia A gente sabe Que os pacientes Todas as pessoas Acima de 50 anos Até os 75 anos Devem realizar Uma colonoscopia Como preventivo Como preventivo É lógico e evidente Se você nesse meio Nessa faixa etária Teve uma pessoa Com vários riscos Cardíacos Já teve um AVC Paciente diabético grave Você pode não fazer Esse tipo de prevenção Talvez o risco Benefício Não vale a pena Então assim Cada caso Tem que ser avaliado Muito cuidadosamente Se a senhora Tem uma indicação De fazer uma colonoscopia Porque tem Um emagrecimento A perda de peso Uma hemorragia Uma anemia Então o risco Benefício Vale a pena Se é prevenção Tem que se avaliar Até que ponto O seu problema cardíaco Pode inviabilizar Ou não anestesia Porque o risco Da colonoscopia É o mesmo Para qualquer pessoa O seu problema É o problema cardíaco Que a anestesia Tem que tomar mais cuidado Só para ficar claro Para o ouvinte Qual a diferença básica A colonoscopia Já falamos Quando ela vai ser indicada E do exame Mais tradicional Que é a endoscopia A endoscopia É a endoscopia Digestiva alta É o exame Que se faz pela boca Que vai avaliar O esôfago O estômago E o duodeno E a colonoscopia É um exame Que se faz pelo reto Onde se avalia Todo o intestino grosso O aparelho digestivo Ele vai da boca Até o ânus Então assim A parte alta É o esôfago O estômago E o duodeno A parte média É o intestino delgado E a parte baixa É o colo O ouvinte Heracite A referida Ela falou Sobre o incômodo Que ela estava Sentindo Às vezes o estômago A sensação De que estava muito alto Muito cheio A colonoscopia E também A endoscopia Serve para diagnosticar Diarreias Como obstruções E também sangramentos internos Sim Uma das principais indicações De exame De endoscopia E colonoscopia É a hemorragia digestiva A hemorragia digestiva Ela pode acontecer Da boca ao ânus Certo Então assim Várias coisas Podem causar hemorragia Úlcera Valise de esôfago Gastrite hemorrágica Pólipos Câncer Caso de câncer No intestino No intestino grosso No colo Tem divertículo Pode causar sangramento Pólipos Câncer Doença inflamatória intestinal Então assim É uma gama enorme De doenças Onde você tem N possibilidades Tem a pergunta Da Iudete Que está lá no Uruguai E a Eliette Do Itaigar Vamos falar primeiro Com quem? Eliette Bom dia Sua pergunta Oi Eliette Bom dia Bom dia Eu tenho um nódulo Na tireoide Aí a minha endocrinologista Me encaminhou Para procurar Um cirurgião De cabeça e pescoço Essa me pediu Uma larigoscopia direta Aí eu retornei ontem Para a cirurgião De cabeça e pescoço Ela disse a mim Que o nódulo Está estagnado Estagnado Está parado Não está evoluindo muito É isso? Isso Então Que eu posso programar Para retirar esse nódulo Agora Se eu fizer Agora vai ser Particular Porque o plano Não está cobrindo Agora Pelo menos Conheça a doutora Eu posso procurar Outro Que foi ontem Eu não tive tempo De procurar isso ainda E eu posso aguardar Para dezembro O que o senhor acha Doutor É bom aguardar Para dezembro Ou tirar logo Esse nódulo Que é o nódulo É benigno Não está entendendo Graças a Deus Agora eu quero dizer Assim doutor As pessoas Para não terem medo Não Porque a ciência Tem evoluído Tanto Porque vocês Tem que confiar Em Deus Peçam proteção divina E façam O tratamento De vocês Seja lá o que der Eu mesma Agora estou com a prima De 36 anos De repente Ela começou a sentir Uma dor de cabeça A menina Que não sai Não faz farro Não perde noite Foi ver Está com câncer No cérebro A pessoa tem que Ter fé em Deus E procurar o tratamento E ficar boa E confiar em Deus É isso mesmo Nos profissionais Que estão aí Cada vez mais Capacitando Novas especialidades Sempre A endoscopia O médico endoscopista É uma especialidade médica E está aí O DET que traz Para a gente Essa questão Isso está ligado A Eliette Do bairro de Taigara Não, não Isso não tem nenhum vínculo Com o aparelho digestivo Veja bem Apesar de não ser A minha especialidade Eliette Eu trabalho No Aristide Malte Há muitos anos Então assim O nódulo de Tireoide Ainda mais Você está dizendo Que é benigno E você não teria Urgência nenhuma Em operar Eu sempre brinco Que se algum dia Eu tivesse de escolher Um tipo de câncer Patrícia Eu queria ter um de Tireoide Porque É o menos agressivo Você pode esperar Tranquilamente E não vai comprometendo Não De forma nenhuma Então ela pode esperar Tranquilamente Mesmo que fosse Uma coisa pequena Pode esperar Tranquilamente Então Eliette Boa notícia Então aí pra você Claro A apreensão Sempre é necessária O cuidado Mais até do que A apreensão E principalmente Também o diagnóstico Buscar os recursos Existentes Tanto no setor privado Quanto no setor público Pra que você possa Conhecer o que você tem E aí sim E aí sim Poder tratar E outra perguntinha Quando a gente De rastreamento Porque a possibilidade De ter um câncer De ter um câncer de intestino Pólipo É isso que eu fiz Não faz ideia É o número De um câncer de um câncer de intestino O paciente Antes do exame Porque a depender da gravidade Do paciente Ele só pode fazer aquele exame Com a vaga de UTI Ou em hospital Entendeu? Então assim As contraindicações São várias São várias Agora Lógico e evidente Que mesmo contraindicado Alguns casos Você tem que fazer Então por isso Então por isso a necessidade De estar sendo acompanhada E com um especialista Ainda melhor Porque vai te orientar direitinho A Maria Lá de Cosme de Farias Tem também uma pergunta a fazer Maria, bom dia Bom dia Patrícia Tudo bem Só pergunta Tudo bem Bom dia doutor Bom dia querida Ô doutor Eu tenho um problema Já tem mais de oito anos Que eu tenho prisão de gente Aí eu fui ao médico Ele disse E fez o exame de toque E ele disse Que é uma Hérnia No intestino Que eu estou tendo Sim Que está fazendo um saco Dentro do Meu próprio intestino E junta a febre E eu não consigo Botar ela para fora Ok E o que você queria saber? Eu não estou conseguindo Fazer a colonoscopia Para fazer a cirurgia Sabe Eu já fui em vários lugares Já fui na Aristide Maltei Eu sou paciente Lá da Aristide Maltei Não consegui Sou paciente Da hospital das clínicas Não consegui Quantos anos você tem? Eu tenho 49 anos Estou sofrendo isso Até hoje A minha vida É sofrer com isso Tá bom Você vai ser Depois aqui No nosso assistente A Indy Vai pegar o seu telefone Tá bom E a gente vai voltar a se falar Ao final do programa Tá? Mas vamos sim Te dar uma resposta Ela sofre de prisão de ventre Está em busca De um exame Para fechar o diagnóstico E seguir para a cirurgia Antes da resposta Tem a Ida Lá de Paripe Bom dia Bom dia Doutor Bom dia 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 Doutor Eu queria Eu queria Me informar Me desse uma orientação A minha filha tem 10 anos Ano passado Em outubro Ela fez uma cirurgia De Fissura Porque ela fazia as fezes E vinha o sangramento No papel higiênico E ela precisou fazer Essa cirurgia Uma pequena cirurgia Eu gostaria de saber Doutor Se ela corre o risco De voltar A sentir Os mesmos sintomas Que ela sentia Ou foi feito direitinho E no caso eu Há 6 anos atrás Eu fui diagnosticada Com a gastrite E eu tive a bactéria E eu fiz o tratamento Direitinho E já tem 6 anos Eu não sinto nada Graças a Deus Estou bem Mas eu penso mais nela No caso Ela pode voltar A sentir os sintomas Do sangramento Ok Obrigada então Ida Obrigada Duas questões aí Onde que a cirurgia é indicada E depois A cirurgia é definitiva Para os problemas No aparelho digestivo Ou pode voltar A fissura É uma lesão Na saída Do ânus É uma ferida Que ela pode ser Aguda ou crônica Existem vários motivos Para existir essa fissura O próprio trauma De DFK A própria paciente Que tem muita diarreia Pode ter fissura A própria hipertonia Ou seja O aperto do esfíncter Da musculatura Então com a cirurgia Se resolve Agora É possível que retorne Ela possa evitar De novo a fissura É importantíssimo Uma dieta Bem equilibrada Rica em fibras Bastante água Não ficar Não ficar Naquele nosso costume De comer arroz Feijão e farinha Então assim Saladas Legumes Água Líquido Frutas Então assim Ajuda muito Na consistência Das fezes E pode melhorar Bastante Essa recidiva Da fissura Com relação A dona Maria E a essa hérnia A obstipação Aí a gente precisava Ver direitinho Agora Como é que funciona A marcação De colonoscopia Hoje No município de Salvador Importante saber isso Hoje No município de Salvador Existe uma regulação Municipal Então o paciente Com os exames Pré-anestésicos Ele dá entrada Ou no posto de saúde Ou na própria unidade E aí a central De regulação Agenda o exame Então assim Lá no Malteis Se faz a colonoscopia Mas o hospital Não marca Quem marca É a central Municipal De regulação No Irmã Dulce Também tem Uma marcação No hospital Roberto Santos O IDEM No hospital Das clínicas O IDEM Mesmo no caso De emergência No caso de uma paciente Que já é atendida No Malteis Pergunta por que O Dr. Humberto Trabalha lá já há muito tempo Como é que é feito Lá no Malteis Mesmo o paciente Do Malteis A colonoscopia Ela é agendada Pela central Municipal de regulação Agora já a endoscopia É porta aberta Um paciente Que está com uma indicação De um médico Um gastro Outro profissional Um clínico geral Que pediu A endoscopia Lá no hospital Lá no hospital A endoscopia Ela é ativa Ou seja Aquela endoscopia Programada É porta aberta Para os munícipes Os moradores De Salvador Então se você tem Uma solicitação De endoscopia Você pode fazer onde? Você pode fazer Exatamente nesses lugares No hospital das clínicas No hospital de Manduce No arxíde Malteis Ou no Roberto Santos Aí é porta aberta Não precisa A central de regulação Agora a colonoscopia Não A colonoscopia Quem agenda É a central de regulação Do município Vamos até Itaparica Ilha E de lá Falar com a Lúcia Que tem uma pergunta A fazer Lúcia Bom dia Bom dia Eu gostaria de saber Do médico Foi porque eu fiz Uma endoscopia Digestiva alta Aí deu pólipos gástricos E hiperplasia De glândulas fúndicas Aí eu fiz a biópsia E deu Compatível com pólipos De glândulas fúndicas Eu gostaria de saber Se esse pólipo daqui Daqui a alguns anos Pode ocasionar algum câncer Obrigada Lúcia Falamos até antes Um pouco sobre isso 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 Exatamente Isso são pólipos benignos Dificilmente Isso vai virar câncer Agora Existem pacientes Que tem vários pólipos De glândulas fúndicas No estômago E ele precisa Pelo menos A cada dois anos Repetir a endoscopia E aí se faz uma biópsia Dos maiores Mas dificilmente Ele vai virar câncer Houve uma pergunta Também antes A ouvinte Que tinha referido A questão da hernia Ela falou também De um saco De algumas bolsas Que aparecem no intestino Isso é comum O que pode caracterizar Aparecimento de vesículas Talvez Tem essa Pelo que eu entendi Parece que ela tem Um aumento Da ampola retal Que aí retém as fezes Endurece Na Bahia Na Bahia No Brasil Existem muitos pacientes Assim Com doença de chagas Doença do barbeiro Então é uma Faz parte da investigação Também isso 3328 7666 Com as últimas participações Estamos quase concluindo Aqui esse bate-papo Muito interessante Esclarecedor Para os ouvintes Do Saúde no Ar Nesta manhã Aqui de quinta-feira Conversando com Com o doutor Humberto Falando sobre Endoscopia E outros problemas Do aparelho digestivo Tem a pergunta Da Ana Pimentel Lá do bairro de São Caetano Oi Ana Oi Bom dia Bom dia Bom dia É o seguinte Eu quero fazer Duas perguntinhas Fica à vontade É A primeira É que eu Já estive A fazer Esse exame Endoscopia Esse ano Já fui duas vezes Quando eu cheguei lá E foi Para o plano de saúde Né Porque eu sou cardíaca E sou diabética E disse que A primeira vez Eu já estava preparada Para fazer o exame E disse que Porque eu não podia fazer Porque tinha que ter Uma vaga reservada Na UTI A segunda vez Ele disse que podia fazer Que eu ia ficar internada Durante o dia Entrava de manhã E saia de tarde Né A mesma coisa Houve um problema aí Que eles não puderam fazer Por causa desse problema De vaga na UTI E eu já estava com duas vezes Eu acho que eu estou desistindo A menina quer remarcar de novo Mas acho que eu não vou fazer mais não Já estava com duas vezes Que eu vou fazer esse exame Parece que é uma coisa Nunca consigo Será que está acontecendo? É Não sei Não sei se é para eu não fazer Vai acontecer alguma coisa É um cuidado Certo E a segunda pergunta Ele já explicou aí Sobre o exame Eu quero Sobre a última pergunta É que eu Eu tive Há mais de 15 anos Eu tive problema de tireoide Sim E eu fiz tratamento Descate um pouco Não vai desistir não Não vai desistir não né Às vezes desiste mesmo A dificuldade Mas foi excesso de cuidado No caso da ouvinte Não Na realidade é o seguinte É como eu falei anteriormente O exame em si É um exame relativamente Simples Existe os riscos Existem Então assim Se uma paciente Apresenta problemas clínicos Cardíacos Diabetes Neurológicos Você não vai se arriscar Fazer um exame eletivo Um exame programado Colocando a vida da pessoa em risco Sem uma vaga de UTI e tudo mais Se fosse uma coisa de urgência De vida ou morte Menos mal Mas eletivamente programada Então assim Seja lá onde ela estiver fazendo O pessoal está tendo todo o cuidado possível Prevendo Mesmo que seja muito raro Mas prevendo alguma complicação Agora com relação a tireoide Realmente foge a minha capacidade Eu preferia não opinar Claro Vai ficar para uma outra oportunidade Esse tema tireoide Que já esteve aqui também No Saúde Noir Pode voltar a qualquer momento também Vamos dar esse toque aí A nossa produção O Luiz Neri Lá de Paripe Última pergunta do programa de hoje Alô Luiz Bom dia Alô Bom dia Parabéns pelo programa Obrigada Olha eu queria fazer uma pergunta Porque eu recentemente Eu fiz um exame E o autorino constatou Eu estava com um resfuxo esofágico Com esofagite E eu rapaz Eu tenho um catarro De uma gradagem no esôfago Aquele catarro colado Eu queria saber do Neri Se isso é causado Pela esofagite Se essa doença é grave Ou se não é Doutor Parabéns doutor Isso é muito comunicativo Doutor Com certeza Obrigada Neri provavelmente Deve ter mais de 50 anos Nessa faixa etária Existe normalmente Uma queixa de secreção espessa Na garganta Muitos pacientes Se queixam disso Alguns pacientes São ex-fumantes Também pode ser relacionado Ao refluxo O refluxo A doença do refluxo É o que? É o ácido do estômago Que sobe Em direção à garganta E é tão comum E acabou aparecendo Porque sempre aparece Então muitas pessoas Sintem roquidão Durante a manhã Acordam sufocados Durante a noite Queimou Muito queimou Então essas são As queixas clássicas Da doença do refluxo Outros pacientes Têm dor no peito Parecendo um infarto Também pode ser Associado ao refluxo Essa queixa que ele falou Isso é muito comum Após de 50 anos É a pessoa que tem Aquela secreção espessa E muitas vezes É relacionado ao refluxo E muitas vezes Não é relacionado ao refluxo Mas ele falou Que aparece no esôfago E sem endoscopia Poderia ter Não, não Ele sente uma secreção No interior da garganta Então é uma secreção espessa Muitos pacientes Se queixam disso mesmo E muitas vezes Não é relacionado ao refluxo O que eu sempre recomendo Para os meus pacientes É ingerir bastante líquido Teve um ouvinte Não um ouvinte necessariamente Mas uma pessoa Que trabalha até aqui Conosco na rádio Que disse Que por uma questão de gastrite Fez um tratamento E fez cerca de 10 endoscopias Ao longo da vida E tem uma preocupação Será que assim como o raio-x E outros procedimentos Que tem um certo controle Da quantidade A endoscopia O excesso de endoscopia Pode trazer algum problema? Nenhum Pronto Então não tem Curto e grosso Quantas forem necessárias Você pode fazer uma de manhã Outras de tarde Outras de noite Isso não vai trazer nenhum É lógico É evidente Que o que complica aí São as condições clínicas Do paciente Então aquele paciente Que chega com hemorragia Você não vai simplesmente Pegar esse paciente E imediatamente Fazer uma endoscopia Por quê? Porque você O que é que você vai achar Numa endoscopia? Você pode achar Variz de esôfago O que é comum Em pessoas que tem doença Da escritossomose Pessoas que tem cirrose Então assim Se você vai fazer uma endoscopia E lá tem variz de esôfago Sangrando Que você precisa fazer um tratamento Durante o tratamento Ele pode sangrar mais ainda Se ele tiver muito anem Ele morre Então assim Um paciente com hemorragia digestiva Que é muito comum A gente encontrar Um centro de hemorragia digestiva Do Roberto Santos Esse paciente tem que ser avaliado Fazer uns exames de laboratório E a depender da quantidade Da anemia dele Você faz uma transfusão de sangue Para depois fazer uma endoscopia Então assim Esse cuidado Em alguns casos Tem que ser feito Agora O exame em si De endoscopia Não vai causar mal nenhum A ninguém A gente quer agradecer já Mas ainda Uma última palavra As considerações finais Do médico endoscopista Humberto Luciano do Rosário Como falou o ouvinte Eu também reafirmo A clareza das informações Que foram colocadas aqui Mas dizer dessa dificuldade Que muitas vezes A população encontra Ou no setor privado Ou no setor público De encontrar Um serviço de saúde E o doutor Humberto Também tem uma passagem Nessa parte de direção O conhecimento também Nessa área Qual é o desafio Do gerenciamento Da gestão hospitalar Para dar conta disso tudo Na realidade Patrícia A saúde no mundo No mundo inteiro Não é no Brasil não Ela está ficando impagável Impagável Porque assim A cada dia que se passa Coisas mais sofisticadas São produzidas Vou te dar um exemplo Simplório Por exemplo Existe um exame Do aparelho de gestivo Chamado cápsula endoscópica Isso A cápsula endoscópica É um comprimido Um comprimido grande Que a pessoa engole E ele vai tirando 500 fotos É uma mini câmera fotográfica Que vai tirando foto Vai tirando foto Vai tirando foto E aí quando identifica Alguma coisa Lógico Ele tem muitas As indicações São bem específicas E quando você tem A indicação de um ferimento Você pode indicar Uma cirurgia Um tratamento Tudo mais Um comprimidozinho desse Custa 3 mil reais Imagina Então assim Seria interessante Que toda a população Pudesse fazer Mas aí ele Mas tem no serviço público É um exame Que tem no serviço público Agora A indicação tem que ser Muito bem indicada Por causa do custo Então assim Hoje em dia Você administrar os recursos Se você ver Qualquer governo Que entre Seja ele do município Do estado Governo federal A janela de pedrada É a saúde Porque é impossível Você Por exemplo Catéteres de cardiologia Que botam estente no coração Não custa uma fábula Tem catéteres que botam na horta Que custam 80 mil reais Então assim O custo da saúde Principalmente de materiais É inimaginável Você não faz ideia do custo A gente usa muito Uma medicaçãozinha De pacientes que tem variz De esôfago E que sangra Então a gente precisa Baixar uma pressão Específica No aparelho digestivo Então usa uma medicaçãozinha Uma ampola e meia A cada seis horas Cada ampola dessa Custa 300 reais Câncer de mama Por exemplo Existe tratamento De câncer de mama Que a pessoa toma Uma ampola por mês Cada ampola 18 mil reais Então assim Fica um custo Para o governo Não é para a pessoa só não Para o governo Para a população É uma coisa impagável Então assim No mundo inteiro A grande queixa é Nós temos que ter Uma parcimônia Existe uma polêmica Que eu queria Comentar bem rapidamente Que é polêmico Mas por exemplo Os mais médicos Os médicos cubanos Existe Talvez a forma Como foi feita Talvez tenha sido Meio estranha Mas o trabalho Que se faz Na base Na saúde básica De orientar De não beber água Sem filtrar Então assim Isso facilita Muito A não ter problema No futuro Então assim Essa saúde básica Que custa bem mais barato Isso é super importante Que isso seja bem Batido 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 Que é o que vai Diminuir o custo Lá na frente E a importância Da saúde preventiva Também Que cada um Assuma Também um pouco Da responsabilidade Com relação A sua saúde A gente agradece Ao médico Humberto Luciano Do Rosário Souza Endoscopista Que nos deu prazer Dessa visita Desse bate-papo Suas considerações finais Seu recado Enfim o microfone Do Saúde Noir Está à sua disposição Nesse momento Ok Não eu que agradeço Eu acho que vale Vale muito a pena A gente sempre estar participando Dando uma opinião As pessoas muitas vezes Ficam desinformadas Até de onde se faz exame De onde se faz as coisas Agora assim É aquela coisa A endoscopia Como qualquer outro exame São exames complementares O mais importante É a relação com o seu médico Ver, entender o que é Até porque Vou dizer aleatoriamente Uma cidade fictícia Chamada XYZ No interior Uma cidade de 5 mil habitantes Não tem como ter Endoscopia Colonoscopia Tudo mais Então a participação Do profissional Que vai avaliar Para depois Ter, indicar ou não Ou até fazer um tratamento Sem exame O nome do exame É exame complementar Ou seja, complementar A uma conversa A um diálogo Então não vamos pedir exame Para todo mundo Que não dá Ninguém aguenta E nem exame desnecessário Muito obrigada mais uma vez E a gente agradece A todos que fizeram com a gente O programa Saúde no Ar de hoje Que volta amanhã Com muito mais informação Nós prometemos no início do programa O Mente Sam Hoje é quinta-feira Infelizmente Não foi possível apresentar o quadro hoje Mas amanhã no início do nosso programa Estaremos juntos com esse quadro Mente Sam Corpo Sam Amanhã com Danilo Cruz O Saúde no Ar de hoje Fica por aqui Obrigada a você Pela sua audiência Pelo seu carinho Nós voltamos com muito mais Essa entrevista de hoje E outras você confere Lá no nosso canal no Youtube Portal Saúde no Ar Ou através do nosso portal www.com.br Saúde no Ar Informação na dose certa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho